A integrância remanescente das facções, como o senhor falou, novamente através de denúncia anônima, as equipes de Rotam receberam informações que pelo Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, havia um imóvel onde indivíduos criminosos estariam ostentando arma de fogo e traficando, utilizando esse imóvel para o tráfico de drogas. Então as equipes de antemão já deslocaram por esse endereço e através da fresta do portão, avistaram esses indivíduos manuseando essa droga. Então as equipes adentraram, foram recebidas com disparos de armas de fogo, as equipes de Rotam fizeram revida essa injusta agressão, foi acionado o socorro médico, porém esses criminosos vieram a óbito no local. Foram, após o socorro médico, feita a checagem de seus antecedentes, e esses criminosos já possuem várias passagens, tais como homicídio, roubo, receptação, furto, dentre outros. Olha só, quero inclusive destacar aqui a fala do tenente, Olha só, só gente boa, viu? Olha só a carteirinha dos meninos. Homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto fora fazer parte de facção criminosa, as organizações criminosas aí, as Orcrim, e também estavam ali com arma e tudo mais, né? Isso, vale ressaltar que juntamente foi apreendido uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, aproximadamente 5 quilos de maconha, cartelas de munições sobressalente, balança de precisão e dinheiro provenientes do tráfico de drogas. Bem, parabéns pro pessoal da Rotam. Tenente Lopes, mais uma vez, aí decidiram entrar em confronto com a PM, com a Rotam, força especializada, levaram a pior.